Meu Cavalo Campeão A disputa é acirrada Prepara o meu cavalo pra nós dar outra lapada Juiz dando a partida vem aquele voerão Segura o desmantelo, meu cavalo campeão Passando nos duzentas, a galera animada Meu cavalo abriu cinco metros na parada Chegando nos trezentas, a galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Chegando nos trezentas, a galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão Trezentos e vinte metros, meu cavalo campeão Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão Trezentos e vinte metros, meu cavalo campeão Trezentos e vinte metros, meu cavalo campeão Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão Trezentos e vinte metros, meu cavalo é campeão E chegar no desafio, a disputa é acirrada Preparo meu cavalo pra nós dar outra lapada Juiz dando a partida vem aquele voerão Segura o desmantelo, meu cavalo campeão Passando nos trezentas, a galera animada Meu cavalo abriu cinco metros na parada Chegando nos trezentas, a galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Chegando nos trezentas, a galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão Trezentos e vinte metros, meu cavalo campeão Trezentos e vinte metros, meu cavalo campeão Meu cavalo campeão Trezentos e vinte metros, meu cavalo campeão Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão Trezentos e vinte metros, meu cavalo é campeão Olha a pegada do Japão O meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato Prepara o seu cavalo que o meu tá preparado Meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato Prepara o seu cavalo que o meu tá preparado E chame o treinador e vamos botar pressão Corrida de cavalo é esporte, é tradição E os cavalos tão na pista e o joque já tá montado As apostas tão rolando, pode vir, tô preparado E os cavalos se aquecendo, o momento tá nas caixas Hora que a gente perde pra não acontecer nada Juiz dando a partida, vem aquele poeirão Torcida vem gritando, meu cavalo é campeão Torcida vem gritando, meu cavalo é campeão Meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato Prepara o seu cavalo que o meu tá preparado Meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato Prepara o seu cavalo que o meu tá preparado E chame o treinador e vamos botar pressão Corrida de cavalo é importante é tradição E os cavalos tão na pista e o joque já tá montado As apostas tão rolando, pode vir, tô preparado Os cavalos se aquecendo, o momento tá nas caixas Hora que a gente pede pra não acontecer nada Juiz, na da partida vem aquele poeirão Torcida vem gritando, meu cavalo é campeão Juiz, na da partida vem aquele poeirão Torcida vem gritando, meu cavalo é campeão Meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Prepara o seu cavalo que o meu tá preparado Oh, 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 oh Música 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 Música